Deixa eu guardar meu cartão aqui, que a Behavior já mordeu mais 10 conto o meu aqui, mano. Fui obrigado a botar 10zão só pra comprar essa parte de baixo da skin do Deathslinger, cara. Não aguentei, mano. Deixa eu autorizar aqui. Peguei esses 500. Ah, mano, eu vou comprar o corpo. Mais pra frente eu compro a cabeça dele e a arma eu compro alguma de coisa, mano. Vamos nessa daqui mesmo. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Pra gente fazer mais uma gameplayzinha com o Pistoleiro. Não, não é o Luizito Soares. É o nosso querido mercenário aqui, né, mano? Pra gente fazer mais uma gameplay com ele. Bom, muitos pediram ali. Muitos são, né? Teve uma galerinha que pediu lá naquele videozinho do... Quando eu retornei voltando, testando diretamente ele. Pediram pra mim fazer mais uma gameplay com ele. Curtiram aquela gameplay dele. Bom, estou trazendo mais uma aqui, galera. Eu estou tentando treinar com ele alguns flick shots. Pra quem não sabe o que é o flick shot. É basicamente quando você não mira. Ou melhor dizendo, flick shot não, né? Mais um quick scope. Você simplesmente já mira e pau. Tá ligado? Já manda o tirão no cara ali. Só que é muito difícil, mano. Se tu não tiver um crosshair no meio da tela pra te botar esse pontinho. Pra te dar um quick scope. É bem complicado. Mas a partidinha foi bacana. A partidinha foi legal. Espero que vocês curtam o videozinho. Bom, e eu já liberei diversas perks já com ele. Porém, o melhor até o momento é essa daqui. Eu tenho o save the best pra ele. Mas o save the best tá level 1. Então eu vou tentar pelo menos upar um pouco mais o save the best. Pra botar o save the best. Talvez no lugar do barbecue ou do pop, mano. Talvez eu bote no lugar do pop. Porque sem o barbecue eu vou ficar muito perdido na partida. Então se eu for botar um save the best vai ser no lugar do pop, tá? Não sei se eu vou botar em um monitório abuse. Porque eu gosto bastante do monitório abuse para killers lentos. Killers 4.4. Tirando a Huntress. Eu acho que não é muito viável pra Huntress. Mas vale também se você quiser colocar. O monitório abuse já vou explicar como é que funciona. Vamos direto aqui pra primeira perk. Que é a intervenção corrompida. Cada vez que começa a partida. Os 3 geradores mais distantes de mim são trancados no nível 3 por 2 minutos. Aqui no nível 1 é por 80 segundos, tá? Pelo menos pra gente ter aquele respiro, né? Aquele suspiro no começo do jogo. E não tomar 2 geradores, talvez até 3. Bom, tô levando então agora aqui assim o monitório abuse. Que reduz o meu raio de terror em 8 metros quando eu estiver fora de chase. Isso me proporciona chegar mais próximo do supervivente. Sem que ele ainda esteja escutando o meu raio de terror. E comece a fazer alguma coisa. Tomar uma decisão durante a partida. Então é muito bom pra você conseguir pelo menos chegar um pouco mais próximo dos sobreviventes. E quando eu estou fora de chase, o meu raio... O meu raio... O meu de céu. O meu campo de visão, ele aumenta. Então o meu FOV fica um pouco maior. No caso nível 2 aqui são 5 graus. Eu não lembro no nível 3 quantos são. Mas o meu FOV fica um pouco maior. E quando eu entro em chase, o meu FOV dá uma diminuída. É um perk muito bom. É um perk muito utilizado aí pela galera dos rank zoom aí de killer. Tô levando aqui também o Assinji do Carrossel. Obviamente, pra gente hulcar aquele sobrevivente. E dar um slow nos geradores aí que estiverem bem avançados. Cada vez que eu hulco um sobrevivente, eu tenho aqui no nível 2, 50 segundos pra fazer a ação de quebrar um gerador. Quando eu faço isso, o gerador regride instantaneamente 25% do seu progresso total. Tô levando, obviamente, churrasco, onde ele não pode faltar basicamente 99% dos killers. Cada vez que eu hulco um sobrevivente, além de ganhar blood point extra, stacks pra cada sobrevivente diferente e hulcado. Eu vejo a aura de quem estiver a mais de 40 metros de mim e não estiver dentro de um armário. Ou se escondendo atrás da aura vermelha de um gerador, beleza? Bom, o combo de addons, eu tô levando os bem simples. Eu tô levando esse que aumenta ligeiramente a velocidade de recarga do... Pois é, e eu não me lembro se eu levei esse da lata de óleo também, tá? E, obviamente, nas oferendas, o bolão pra gente fazer um pouco de blood points. Bom, espero que vocês curtam a partida. Não esquece de deixar o like e o comentário. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, e eu fui, tamo junto. Ok, bora lá pra uma partidinha de Deathslinger. O pessoal curtiu bastante as partidas de Deathslinger. As partidas não, né? A partida que eu fiz a primeira, quando eu voltei no canal. Eu já vi aquela linha ali, velho. Só foi esconder a headlight, né, velho? Uh, quase. O cara ainda tá lupando aqui. Ok. Ok. Onde é que esse cara tá, velho? Ah, ok. Vem cá. Belo tiro, eu devo admitir. Tem gente no gerador aqui de dentro da casa. Ou não. Não vale a pena dar pop aqui. Acho que o cara correu ali pra trás. Eu não sei se eu vi ele direito na minha... Olha lá. Deixa, deixa ele. Acho que eu não vi ele. Cadê o maluco que correu aqui pra trás, velho? Tá, não achei o maluco. Tá valendo, velho. Calma, é minha primeira partida do dia, cara. Agora que eu tô jogando Dead by Daylight, cara. Boa. Eu não quero ter que dar tiro primeiro, tá ligado? Sempre quero dar o M1 primeiro. Pra depois... Fazer isso aqui, ó. Vai pra mim, eu chamo o gancho que ela, mano. Toma. Tem ninguém nesse gerador aqui. Antes que alguém venha falar, eu não tô campando, cara. Os geradores estão bem próximos do gancho dela. Eu consigo ir e voltar pra... Patrulhar eles. Jake tá aqui. Nice. Que belo tiro, cara. Não vou atrás dele. Vou meter pressão nelas aqui ainda. Uh, quase, velho. Uh, quase, velho. Alguém vai vir derrubar a pallet, será? Já vou pegar logo de uma vez, mano. Pra não dar tempo. Filha da mãe, né, cara? Vem cá. Caraca, até que eu tô jogando bem, velho. De Deathslinger. Pra uma primeira partida do dia. Até que tá dando bom. Ok, vou perder esse gerador ali. Não vai ter jeito. Na verdade, já tão demorando demais pra fazer os geradores. Se ele ainda tá reduzindo. Ninguém nesse gen. Tem gente aqui. Ok. O importante é sempre tá deitando um, velho. Enquanto eles tão salvando um, o outro tem que tá deitando, cara. É assim que tu aplica uma pressão, tá ligado? Se ele tiver salvando um e tu ainda tiver dando cheese em outro, cara. Tu já vai tá perdendo tempo à toa. Quanto mais rápido tu conseguir deitar os caras, deixa eu ver. Ok. Melhor. Bora, bora que eu já te vi. Uh, eu mirei muito alto. Preciso te eliminar, cara. Vem cá. Menos um. O ruim pra K7 aqui vai pra vara, velho. Tchau. Eu tô pegando o jeitinho do Deathslinger, cara. Tu não tem que mirar exatamente no cara. Às vezes tu tem que mirar um pouquinho em um ponto futuro, tá ligado? O que que tá se fazendo, velho? Viu? Eu mirei um pouquinho na direita. Pra onde ela meio que tava correndo em sentido, tá ligado? Meio que o tiro não é tão rápido assim. Não é realmente um tiro, tá ligado? Senão, era mirar no cara e já deitava. E aí, menos dois. Não, amigo. Tu é P3, mas calma lá, né? Uh, errei. Mentirada, cara. Vem cá. Vem cá. Bela, 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 bela partida. Essa daqui vale muito a pena mandar no canal, cara. Tô dando um tiro muito bom, velho. O cara simplesmente tá desistindo. Ele não tá dando nem wiggle, tá ligado? Ele deve tá te dizendo esse cara. Que boneco retardado, cara. Que boneco escroto, cara. Tá ligado? A Feng tava por aqui. Ele já desistiu, já. Então, vamos tentar acabar logo com essa partida aqui. Vem cá. GG, guys. É, é, é. Mad Cat. Tchau, Mad Cat. Um abraço. Partidaça, mano. Partidaça. Deixa eu pegar o... DS, será? Eu vou arriscar, vai. Né. Nesse ranking é impossível alguém não ter DS. Se ele pegar a hatch, mano, não tem problema, vai. Caraca, ele virou tão rápido assim. Corre, meu filho, corre. Ele tá, tipo, muito desesperado, cara. Nossa, o meu tiro saiu lento, tu visse? GG. Pegou a hatch. Se eu tivesse jogando muito pra ganhar, tá ligado? Eu não ia pegar dele. Quatro, três, seis e quatro. Nice. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau